Antes de morrer de câncer, a renomada autora Cris da Rodrigues escreveu o seguinte texto Eu tenho o carro mais caro do mundo na minha garagem, mas agora eu tenho que me locomover através de uma cadeira de rodas Na minha casa só tem roupa de marca e objetos de muito valor E agora estou aqui, embrulhada em um pano simples do hospital Eu tenho muito dinheiro no banco, mas agora esse valor não me serve para nada Eu passei por diversos hotéis cinco estrelas e hoje só mudo apenas de um quarto para o outro no hospital Tive sede cabeleireiras para cuidar do meu cabelo e hoje estou aqui, careca Minha casa, meu carro, meu avião, meu dinheiro, minha fama, minha reputação, de nada me serve agora A única coisa que tenho certeza da vida é a morte O que Cris da Rodrigues nos deu como ensinamento quando escreveu esse texto Que no final das contas o importante é cuidar da saúde e viver a vida ao máximo possível Sucesso sempre e até a próxima, se Deus quiser